Spop, 3 mil likes Spop, eu confio muito Ah, tá, entendi Nossa, eu fiz uma jogada muito linda Eu fiz uma jogada muito linda Vou pôr isso de início do vídeo Ioii, gente, eu sou o Fak E hoje eu tô aqui com o Spopa Você é o Fak, então você vai responder perguntas Nossa, duvido que eu tenha entendido Porque ficou muito ruim essa galera Galera, quem entendeu, comenta a hashtag Spop, comenta a hashtag Spopa Spopa, Spopa Oh, me dá bloca aí, man Eu preciso de bloca, man Relaxa, oh galera, vai ser o seguinte Dominei o canal do seu Fak aqui Pra falar Confio, oh Me dá bloca Peraí, bloca, pega aí atrás Eu estou com o Ted Nix e o Fak acabou de sair da sessão de tatuagem Então nós dois estamos sem bloca A gente tá com o braço machucadaço Nós dois estamos com o braço do Eno E a gente tá aqui postando Não, o Spopa ele é louco Porque ele tá com o Ted Nix e tá fazendo de ter clique igual um mongoloide Eu tô jogando e raspando o braço aqui em tudo que é canto Porque, né Não tem como É porque não tem como ficar jogando com o braço levantadinho, tá ligado? Ah, Spopa Spopa, tem um amarelo aqui, Spopa Vem, vem gringo Usa o aramelo Cadê o aramelo? Cadê o aramelo? O aramelo tá aqui, ó Mano, ele vai matar ainda Ô, Feicão Matei 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 Eu sou a doideira, Spopa Me respeita, rapaz Nossa, você é um monstro Meu segundo nome é doideira Boa, eu vou tentar matar esse azul que tá no vizinho Porque, assim, o problema do Bad Wars é o seguinte, ó Segundo os especialistas, o problema é os vizinhos quando eles te matam Nossa, Spopa, meu Minecraft lagoou e eu caí Saiu do server? Não, eu caí com um monte de esmeralda Ah, então tá de boa Eu preciso, eu preciso limpar Ah, não Eu tô vendo aqui no action, eu tô com um pouquinho espaço de HD, véi Mano, tem uma amarela aqui Vou matar uma amarela aqui Não, já já eu vou limpar, peraí Mas agora eu vou matar esse cara Mas não vai parar a gravação, não, né Não, jamais Tome Vagabundo Matei um Tome Bora, a gente Eu, ô, fake Ah, não, tem um white White, 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 white Ô, fake, a gente tem que invadir nosso A gente tem que matar os vizinhos, mano Nossa, os vizinhos Isso é o problema Não, você vai fazendo aí Ó, eu vou pegando esmeralda Eu sou só o coletor daqui, isso Aí você vai lá e Nossa, os dois retardados passaram um por dentro do outro e não conseguiram se bater Tô tentando clicar que nem o Venom, mano Tá, eu dropei ali um monte de Venom pra você Venom verde Não, fica aí com o Venom, Venom Ô, esse cara é já mal, véi Ele largou a ilha dele Ô, fake, ajuda aqui, cara Eu tô indo, cara Tá dois aqui no azul, 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 azul Quebra, quebra, quebra Ah, me matou Pera, tô voltando aí Mais uma picada também Eu me eliminei Eu tô Eu me limiei Você vai ter que ele Você vai ter que ele Ele me eliminar mais uma vez Nossa, pegou Pode deixar Pode deixar comigo Boa, ele me eliminou Ele me eliminei Ele me eliminei Vai, 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 vai Pera, pera, pera Vem, 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 vem,lov que eu tô PVP com ele Pode vir Vai, eu não acho Confia no pão de queijo Confia no Venom Meu santinho, vem não Ai, morri Mata e quebra Ah, não Cara, tava quebrando, tava quebrando, véi Ah, não, você... Nossa, mano Opa, complicado, véi Relaxa, agora vai, agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Tem que ir junto Tem que ir ao mesmo tempo, entendeu? Já derrubei um homem Eu falo que é ao mesmo tempo, o cara vai sozinho Deu bem outro homem Matei Vem, Spop, vem, Spop, vem, Spop Vem, Spop Calma, calma, tô quebrando, tô quebrando Eu te confio em ti Quebrei, quebrei, quebrei a cama Boa, Spop Boa, moleque Boa, Spopim Derrubei um Matou? Ai, tem, tem Nossa, velho Relaxa, relaxa Pegadinha do malandro Matando Boa Nossa, a gente fez a pegadinha do malandro Começou, começou daquele jeito, né, mano? Começou naquele pique Vamos que vamos Já vou pegar aqui Opa Ah, não, véi Um pique quadradinho, véi Morri Mas eu não tinha nada Cuidado que tem, acho que tem um homem Ai, Spop, tem um homem, um homem rosa Relaxa, véi Nunca ninguém passou Nossa Jogou, vem O cara jogou O cara jogou só o que sabe E ainda aqui, o veio pra mim Knockout Eu amo o Diniz Mas parece aquele O Diniz quer fingir que joga bem Quer fazer Se o Diniz fazer um aponte rápido Aqui, ó Vai lá e morre no primeiro caso Ai coloca aquele Na edição, tá ligado? Meu Deus Eu sou o Freak Eu vou defender Você que vai atacar Vai ser mais ou menos Não A gente vai comprar o Besidian E depois nós dois vamos atacar Porque a gente é bonito Ah, então eu tenho uma estratégia Perfeita na minha mente Você tem mente, velho? Quem que tem mente em 2017, galera? Nada a ver Oi, Spop, pega aqui Você travou aí, meu amigo? Buguei Pera, eu preciso de gold, velho Nossa, cara Boa, só preciso de mais duas Eu sou o Freaker Você depois volta aqui Como uma armadura Derrubei um homem Fez até uma musiquinha Ô, Spop Eu vi uma dica de um inscrito Que é muito boa Não, volta aqui na ilha E você vai ouvir a minha dica agora Pega aqui esse baú E faz uma armadura de iron Que nem a minha aqui, velho Aff, Spoppers Compra o Besidian, Spoppers Não tem ainda o suficiente Spopp, eu vi uma dica muito boa de um inscrito Posso falar? Ah, não Beleza Ele falou que quando a gente estiver indo morrer pro Void A gente começa a dropar os itens importantes, tá ligado? Sim, pra... Pro cara não pegar É, velho Eu não sabia disso, não Eu não sabia que ele tinha que fazer essa malemolência Agora eu vou ficar fazendo isso toda vez Porque eu sou o maior babado Tá malemolever, Sons Tem que fazer, velho Ah, Spopp, olha que o cara malemolever O cara veio aqui Nossa Matei o ouro amarelo O ouro amarelo Ô, Fê, vamos matar o eliminar o amarelo Pera, pera, pera Pera, eu já peguei tudo aqui que precisa Só faltava dois, Esmeralda, né? Aham Tá, eu tô indo aí O ouro amarelo não tá protegido Eu tô aqui, relaxa, confia Eu sou uma barreira Eu sou uma barreira, mano Tá, 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 tá Pega aqui, compra aí E eu já tô indo lá pra Aralelo Aralelo, Lelo Nossa, você já... Não, ó, esse cara aqui você já tem machado? Ah, meu Deus, eu caí com o cara, velho Mas tudo bem Eu sei uma utilidade humana Eu não tinha nada de útil Igual eu Caraca, velho Caraca, que cristão, né? Não, não, eu te amo Feels bad Feels bad 2012 Tô já fazendo a protection, relaxa Nunca vai, nunca mais a gente vai perder a cama Nunca vai Nunca vai Meu Deus do céu, Spop, o que você fez? O que você tá fazendo, Spop? Que homem? Ele é bom, galera Ele tem capa da manicom E Spop atrás? Esse cara Mata, 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 mata Já se foi? Já se fostes Já tá obsidinado Boa, Fik Acabou Obsidinado? Acabou Só ganhar agora Só dá GG, Spop Você tem picareta? Sabe qual que é meu plano? Você tem picareta e machado? Eu quero saber isso, Spop Tenho, tenho Mas sabe qual que é meu plano? Qual que é o seu plano, Spop? Dominação mundial Ah, tá, entendi Nossa, eu fiz uma jogada muito linda Eu fiz uma jogada muito linda Vou pôr isso de início do vídeo Você fez, né? O cara tava vindo pra cima de mim Eu tava com ele pro fogo Tipo, tinha esse negócio aqui, ó De fogo, ó Que é um... Pera que não dá pra observar agora É um dropper pegando fogo Eu peguei e taquei o cara em cima do dropper Pegando fogo e... E daí ele morreu Esse cara que pediu até a música Vamos, fake Ruxa, ruxa, ruxa Pediu até a música Combo mais de três vezes É música, né, Spop? Combo com mais de cinco blocos Pediu música Vamos Vamos pedir música? Vai, vai Nossa Matei, matei Nooo Vai Você matou ele? Eu vou... Eu vou... Eu matei Destrói Plim Porra Nossa Plim vai na chacalba, velho Plim vai na chacalba Boa Expressão Uma expressão hinduísta muito utilizada Spop, eles tão vindo Spop, eles tão vindo Eles tão vindo Eles tão vindo Eles tão vindo Vem, monstro Vem, monstro Vem, monstro Vem, vem comigo, monstro Matei um Fica o topoido STNT é fake, tá? É tipo você Igual eu Tá lá, moleque Pelo amor de Cristo O first and Johnson Mano, esses caras aqui Tão querendo jogar fashion Tio Os caras tão querendo Oi, só falta nós e o vermelho Só falta nós e o vermelho Bora ganhar, bora ganhar Bora ganhar Nossa, velho Bora executar aquele nosso plano Lá de ganhar Ih, velho Esse plano aí, velho Nossa, eu achei duas esmeraldas aqui Spop Eu vou comprar Eu vou comprar poção de visibilidade E um de velocidade Aí a gente rusha e mata Entendeu? Não, toma pra você Toma pra você Você tem a picareta e machada Tá Eu vou dar uma opada Na picareta e machada Eu vou ser tipo uma distração Tá ligado? Beleza Eu vou ser tipo uma distração Nossa, eu tô muito bem, velho Vou ficar tipo dançando na frente deles Eles vão se distrair com a minha beleza E daí você vai lá e mata Nossa, com certeza Claro que sim Por que não, né Spop? Mano, às vezes eu fico pensando Tipo, o cara que acabou de entrar no nosso canal, velho Qual que ele deve pensar? Ele deve olhar e falar assim Mano, o que esses caras tão falando, velho? Esses caras são caras do mental, velho O que esses caras tão falando, velho? Aí eu pei nossa espada Fake, agora nossa espada tá mais poderosa Olha aqui, ó Pega isso daqui Isso daqui é seu E eu vou indo pro vermelho Eu vou fazer uma TNT aqui, só Muito valeu Pera aí, eu tenho uma ideia Toma isso aqui Presente aqui, ó Qual presente? Do Chimbas Obrigado Nossa, Chimbas? O Chimbas me deu isso? Sabe que eu amo Chimbas, né? Eu também Eu tamba Eu tamba Vamos Eu tamba Ó, a gente bate rapidinho agora, Spop Por causa que eu comprei Maniac Miner Se quiser pegar as esmeraldas Eu acho que não vale a pena, mas tudo bem Não, não, não Deixa aí A gente já vai dar endgame A gente já vai dar endgame Olha lá, Spop Olha lá, Spop Não Toma poção, toma poção Eu tô indo Fica aí Eu vou tomar as duas poções, velho Eu vou ir direto, tá? Ai Tá bugando as poções Minha poção não tá tomando, velho Spop, a cama foi destruída Minha poção não tá tomando, fake Tomou agora Pera, não morre, não morre, não morre Não, não vou morrer, relaxo Esse cara é horrível Faz nosso pano lá, velho Vem, vem, vem Vem que eu vou começar a fazer a ponte Comecei Pode vir, pode vir, pode vir, Spop Pode vir, Spop Vem comigo, Spop Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Terem 3, 10 segundos de visibilidade Você tem que matar ele Ah, não Vai, vai, vai Boa, Spop Vem, vem, vem Você tem que vir Ai, não, velho Eu fiquei sem vida quase Eu morri Matei um Coração, mata, 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 mata Matei Corre, Spop Eu tô subindo, subindo, subindo Spop está indo atrás de ti, velho Não, não vou morrer, não vou morrer Não vou morrer, não vou morrer Não vou morrer, não vou morrer Eu tô dando muito díbris, velho Ah, não Morri, 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 morri Morri, morri Ai, velho, morri, Spop É com você É com você, Spop Meu Deus do céu Corre, Spop Meu Deus Fez a fuga Ah, não Ah, velho Não, mas de boa A gente jogou bem pra quem tá sem braço A gente jogou demais até Não, galera Não, galera, não é brincadeira Eu e o fake Olha aqui, velho Não tem como, não tem como Tá difícil Tá difícil Mas, ó, se vocês quiserem a parte 2 A gente pode fazer Spop, 3 mil likes, Spop Eu confio muito Não, 3 mil likes tá maluco 3 mil e 15 likes 3 mil e 15 likes Eu e Spop voltamos Com o braço todo ferrado E é isso É nóis Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau